Aquela frase que a gente costuma falar, né? Menino cega a gente, né? De repente, quando a gente vê, já aconteceu. Foi o que aconteceu aqui em Anápolis com esse menino de dois anos. Tava ali brincando, pegou a panela de pressão e colocou na cabeça. O que a família fez? Acionou o Corpo de Bombeiros. É isso que eu vou falar agora com o Tenente Licurgo Borges Wink sobre esse assunto. Tenente, boa tarde, obrigada pela sua participação aqui no Balanço Geral com a gente, Tenente. É um caso que acontece muitas vezes, aconteceu aqui em Anápolis. O Corpo de Bombeiros chegou lá e o que que fez pra tirar essa panela da cabeça da criança? Boa tarde, holo Ares, boa tarde a todos. O Corpo de Bombeiros chegou no local, a família estava bastante apreensiva, nervosa, né? E não estavam conseguindo manusear a panela e nem conseguindo tirar essa panela da cabeça da criança. De tal forma que os militares, a primeira atitude antes de fazer um corte naquela panela ou alguma manobra mais invasiva, eles mexeram, né? Com calma, com cautela e conseguiram rapidamente retirar essa panela da cabeça dessa criança. Sem precisar fazer corte nenhum, abrir a panela, né, Tenente? Não, não houve necessidade de nenhum outro tipo de manobra pra fazer o corte ali daquela panela ou retirar alguma parte da panela. Foi simplesmente um manuseio mesmo, com calma e tranquilidade, que faltou pra família, né? E é comum isso acontecer, porque trata-se de uma criança, né? E aí os militares conseguiram retirar dessa forma. Diz que o menino chorava muito, a família também estava desesperada, né? Naquela situação, a mãe às vezes não sabe o que fazer e acaba ligando pra o Corpo de Bombeiros, que recebe várias ligações ali envolvendo crianças também, situação dentro de casa, né, Tenente? É, criança, ao tempo inteiro está colocando-se em risco e criando situações inusitadas, né? Quem ia imaginar que uma panela ia ficar presa na cabeça dessa criança? Então, assim, a maior orientação que a gente pode estar passando pro pessoal que está nos assistindo é que a criança, ela tem que ficar supervisionada, monitorada por um adulto responsável o tempo todo, o tempo todo, porque ela vai estar se colocando em risco e um adulto ali pode, muitas vezes, evitar algum tipo de situação como essa. E aí é uma panela, mas pode ser outra coisa também, né? Porque a gente teve aqui em Anápolis recentemente crianças que se trancaram também, né, Tenente? Então, tem que tomar cuidado com isso, com chave, panela, fogo. Isso, exatamente. Recentemente, tiveram alguns casos da criança se trancar dentro do cômodo da casa, né? Então, evitar deixar as chaves na fechadura pra que essa criança não venha a manusear. Panelas no fogo, né? Muito cuidado com criança dentro de cozinha, panela no fogo, sempre com os cabos voltados pra dentro do fogão, pra criança não alcance essa panela, né? É, área de serviço, também temos materiais de limpeza, área de piscina, piscina é um caso muito grave, né? É, tem que, a piscina tem que estar fechada, a gente orienta que as pessoas fechem as piscinas pra que essa criança não tenha acesso. E monitoramento constante de um adulto responsável. Ok, muito obrigada pelas informações, Tenente, parabéns pelo trabalho de vocês também, viu? Tá ok, obrigado. É isso, Oloares, tem que ter muita atenção com as crianças, principalmente agora com a pandemia, tem muita gente dentro de casa, né? Então, tem que ficar aí atento, é atenção redobrada mesmo, pra evitar que o pior aconteça. Graças a Deus, deu tudo certo. Graças a Deus, deu tudo certo.